Diego, vem pra cá, maravilhoso. Agora é banho de álcool, né, nojento? Boa tarde, boa tarde. Que cachorro da molesta. Boa tarde, Diego. Boa tarde, você só de casa. Agora tem que ser assim, fica aí, viu? Mas vamos continuar se protegendo de álcool, máscara, isso é importante, tá? Verdade, Diego. Então vamos lá. Tem promoção de verão, tá preparada? Eu posso chamar? Porque vem na hora cair aqui de tanta coisa, vai. Chama, menino, solta a primeira perda de hoje, tá aí, ó. Bicicleta, pra você aproveitar, praticar muito exercício aí, que é importante pra sua saúde. E o ar é 29, minha filha, o pneu é grande, o ar é grande, viu? Isso é do grandão, freio a disco completo. 10 parcelinhas de 114,90. Aproveita. Tem mais ofertas? Tem isso aí, solta a época. Olha aí, tá certo. Piscina em Flávio, tá? Temos dois modelos, em mil litros, tá? 10 de 19,90 e o de 2.500 litros, 10 de 32,90. Pra você aproveitar, curtir com os filhos aí, só sucesso. E tem também ventilador pra passar o calor, tá? Seis pais, e esse é 30 centímetros, 69,90 reais, não é a parcela, o valor já total, já com os contatos. Na loja, você sabia que o Zap, além de falar com a gente no Zap, é impossível não completar, né? É impossível não completar. Eu gosto de ver ele fazendo assim, ó. Desse jeito, né? Ele não. Então, ele não é muito fácil. Eu não mostro não, viu? Eu sabia que o nosso Zap, além de você falar no WhatsApp, lógico... Liga. Você pode fazer ligação, já sabia já? Sabia. Um, três, dois, 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 cinco mil. O Zap mais fácil do Brasil. E parabenizar aqui a cidade de Cuité, lá tem Armazém Paraíba, 85 anos, tá? 85 anos, né? Parabéns. E tem também, olha só, cidade lá, Iguatu, lá no Ceará também, 169 anos, tem Armazém Paraíba também, parabéns. Um cheiro, satisfação ainda na rádio estar com você. Tchau, Diego, meu amor. Meu amor, quando a gente joga o kimono é pra lutar contra a vida, meu amor. Porque não tá fácil, não, meu amigo. Não podemos esquecer, né? Não, vai-te embora. Chega pra cá, sério. É o que isso? Vê cá. Zilk. Beijo, tchau. Não dá, não dá, entendeu? Não dá. Vamos mudar de assunto, porque você...